Mr. Olímpia 2022 vai melhorar para 2023? Muitas reclamações, tanto de atletas pró quanto de competidores e também dos fãs do esporte. A gente também sabe que Shaw, Cláudia, é um dos favoritos para o Arnold Classic Ohio. Vamos acompanhar um pouco desse line-up aqui com vocês. Então está começando agora mais um Black School News by Aretha Luz. Não deixe de se inscrever, de curtir e de comentar para a gente sempre trazer o melhor do bodybuilding e fitness. Mr. Olímpia 2022 trouxe muitos aprendizados a todos da organização. Como sabem, muitos atletas, muitos dirigentes, todas as pessoas envolvidas, fãs, atletas, todos que estavam lá, criticaram muito a questão da duração do show e principalmente por terem deixado a categoria Men's Open, que é a categoria que dá o nome ao show, Mr. Olímpia, por último na competição. A gente sabe muito bem, né? Eu participei aí da transmissão com vocês. Ficamos aqui mais de seis horas na transmissão direto, trazendo todas as notícias e tudo isso realmente foi um tanto cansativo. Tanto o número de atletas nos palcos, quanto também a questão do Men's Open ficar por último na sexta-feira. Então tudo isso foi algo que pesou muito para os críticos. Jay Cutler, quatro vezes Mr. Olímpia, foi um dos que cabeçou essa crítica e falou muito a respeito em seu podcast. Ele ficou indignado, na verdade, em ter que ver os atletas mais de quatro horas esperando para se apresentar em um backstage que nem era confortável para eles. Você sabe muito bem que todas as categorias tivemos muitos atletas e até a categoria Men's Open teve mais de 30 atletas. Por isso, houve algumas alterações na organização do próximo 2022, mas nada substancial. Outro atleta que também se posicionou a respeito foi James Hollinshead. E é importante a gente ver essa visão de um atleta que também competiu e que passou por tudo isso. Ele não criticou tão severamente quanto o Jay Cutler, mas passou sua opinião, que foi complicado eles terem que passar de um cômodo para outro, tiveram que passar por um lugar que estava um pouco mais frio. Então, tudo isso em que o show, o foco, são os melhores físicos, prejudica demais o resultado desse entretenimento. Então, acredito que o Mr. Olimpia tem ouvido seus fãs, ele melhorou muito na questão da iluminação do ano passado para cá, não tinha tantos lasers, tantas iluminações cruzadas, foi algo um pouco mais simples, mas nada que perdesse o seu glamour, mas ao mesmo tempo deixou a desejar na questão do backstage e na organização do timing para o show. A gente sabe que essa quantidade de atletas foi uma das coisas que prejudicou e por isso a classificação esse ano houve algumas alterações. Não será mais uma classificação que incluirá os atletas por pontos, então você só pode se classificar a partir do momento que você conquistar um show profissional. Agora vem a questão, mudou apenas o quê? Tirou três atletas de cada categoria, em um montante de 60 das categorias fitness, e de 30 que era a questão da categoria men's up. Então, acredito que a FB Pro League, a NPC, tem que ainda revisar muito e melhorar a questão dos melhores físicos, ter uma filtragem muito maior para que sempre os melhores físicos estejam no palco do Mr. Olimpia. Arnold Classic Ohio já está se aproximando e a gente já tem alguns atletas confirmados, que é Shaw Clarida, o duas vezes campeão da categoria 212, vai mais uma vez competir na men's up, e por isso que ele é o The Giant Killer, o matador de gigantes, vai estar nesse line-up. A gente sabe também que Derek é uma dúvida a respeito, ele ainda está em discussão, mas eu acredito que em conversa com o seu coach, Hennie Hanbold, ele vai priorizar a questão do Mr. Olimpia. Obviamente que o atleta quer estar no palco, principalmente quando ele está nesse crescente, em que ele pode ser um dos favoritos a ganhar mais um título, e também o prêmio em dinheiro, que ajuda muito todos esses atletas, mas ele tem que priorizar o Mr. Olimpia, já que ele está apenas a um passo. Ele ficou em segundo lugar e agora ele tem que continuar trabalhando nos seus ganhos, melhorar o volume de pernas, melhorar o equilíbrio do físico, densidade muscular e, óbvio, isso só acontece com consistência e tempo, que foi um trabalho que a gente viu que o Nick Walker realmente conseguiu fazer essa mudança no físico em apenas um ano. Então, essa temporada a gente tem um pouco menos de tempo, que é 11 meses, então acredito que Derek Lunsford vai se guardar para um bom retorno para a categoria Mains Open no Mr. Olimpia, que vai acontecer esse ano em Orlando, Flórida. Os atletas que já estão confirmados é Sam Soldalda, que deu uma grande surpresa a todos nós, em sete meses também do ano passado, ele revolucionou seu físico, e acredito que ele vai continuar melhorando cada vez mais. Ficou lado a lado com o Big Rami, esteve em grandes proporções de volume, não perdeu em nada em relação aos maiores atletas do palco e, ao mesmo tempo, não perdeu a questão do shape, da estrutura, que são características dele. E, se ele souber preservar, ele vai ser um dos próximos flex wheelers do nosso futuro, da nossa temporada. A gente também está na expectativa de muitos outros atletas. Muitos atletas que seguraram depois o Olimpia, tem um período de tempo um pouco mais curto, podem também ser muito competitivos. Tem a Kim Williams, que também já confirmou, fez já alguma atualização no físico, algo que ele não faz muito recorrente, mas a gente sabe que a Kim é muito inconsistente. Ele tem um volume muscular surreal, mas não consegue vir num ótimo condicionamento. Foram poucas vezes em que ele trouxe um bom condicionamento, que acredito que foi apenas quando ele conquistou o primeiro confronto do Mr. Olimpia, alguns anos atrás, e até então não vimos mais o melhor de a Kim Williams. A gente sempre torce, porque a gente vê esses freaks, com grande volume muscular, e falta apenas o condicionamento, que também não é fácil, mas a gente gostaria muito de vê-lo, porque ele ia surpreender muitos nesse palco. Então a gente vai continuar acompanhando, e ansiosos, porque também vamos fazer a transmissão do Arnold Classic Ohio aqui pra vocês. Então garanta sua inscrição, se inscreva no canal, e antes de finalizar, quero dar os meus parabéns pro Giant Killer, que a gente comentou aqui, depois de conquistar dois títulos, teve um bebezinho lindo aí com a sua esposa, meus parabéns, que acredito que é um dos maiores troféus de qualquer pessoa. Então meus parabéns, tchau Cláudia, agora pai de família, e um dos favoritos pro Arnold Classic Ohio. Então gente, obrigada, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.